Brasília é um lugar muito conhecido pelos políticos, pelos concursos públicos, por ser uma cidade muito bonita e ser uma cidade muito cara de se viver. Você já imaginou você ser estudante e morar aqui em Brasília? Você por acaso já até pensou em vir pra cá pra poder estudar na UNB e fazer algum tipo de curso top aqui? Se você tá curioso, já cola com nós, porque hoje a gente vai fazer um vlog sobre como é ser estudante em Brasília de um jeito diferente aqui no canal. Só bora! Fala galerinha, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente tá com um formato diferente, graças ao desafio Melis que eu tô participando. Se você ainda não tá sabendo, tá meio perdido, já clica aqui no card, porque eu fiz um vídeo de apresentação mostrando como é que você pode ganhar dinheiro fazendo compras. Isso é muito da hora. E o desafio Melis me propôs agora da gente fazer uma espécie de vlog, né, na minha cidade. Eu aproveitei pra fazer um vídeo talvez pra vocês diferente, porque eu moro em Brasília, mas eu sou estudante. Eu não sou daqui. Eu vim pra cá só pra estudar e eu pensei, mano, acho que dá pra eu fazer um vídeo apresentando Brasília. Só que numa perspectiva não nesse sentido turístico que todo mundo já conhece, que tem congresso e tudo. Eu vou mostrar pra vocês como é que é a vida de um estudante aqui em Brasília. E claro, pra mostrar Brasília a vida de um estudante, primeiro eu tenho que mostrar a minha universidade. Se você pensa, imagine em vir pra cá um dia. Esse vídeo talvez vai te ajudar a conhecer um pouco melhor sobre como é que é ser estudante e estar aqui em Brasília. É muito diferente, não é muito fácil, porque como eu falei, a cidade é muito cara de se viver. Um aluguel aqui é mais ou menos uns mil reais, então é bem complicado. Eu, graças a Deus, moro na universidade, tenho bolsa e aqui a UNB te proporciona essas possibilidades. Já curte um pouco da UNB aí, que tem muita coisa pra te mostrar. Está no que a gente chama de ICC, é o maior prédio da Universidade de Brasília. Ele tem mais ou menos de ponta a ponta aí um quilômetro. Aqui todos os cursos se encontram, é muito legal, muito da hora. Como você pode ver aí, é muito bem arborizado, é muito cheio de planta, é muito legal, muito bonito. Tem bastante espaço aberto, como vocês podem ver. É bem legal. Eu pensei em talvez apresentar pra vocês o congresso, só pra vocês conhecerem bem rapidinho. Porque, como eu falei, é uma cidade vista por estudantes. Quem é de fora vai querer conhecer o congresso, vai querer conhecer o turismo. Mas depois a gente vai pra parte da cidade que um estudante conhece mais do que uma pessoa turística. Entendeu? Vamos fazer assim que vocês vão curtir. Esse é o congresso nacional, como vocês podem ver aí atrás. Aqui que rola as tretas, tudo que a gente vê, a galera fala muito. Aqui a gente tem o congresso nacional que é atrás. E atrás dele que é atrás dos três poderes, que eu já vou levar vocês lá. E como vocês podem ver aí atrás, tipo, é bem bonitão o lugar, tá ligado? É tipo... Ah, é bonito. Quando você vem conhecer, você fala, mano, é muito da hora. Apesar da cidade não ser feita muito pra estudante, né? Como esse é o foco do nosso vídeo, é transporte aqui em Brasília é muito difícil. Você tem que ou ter um carro, ou ter uma moto, ou andar muito de aplicativo. Porque de ônibus, a pé é impossível. De ônibus é muito difícil. E daí só o transporte mesmo. Então se tu é estudante e tá pensando em vir, já começa a botar esses cálculos na ponta do lápis, porque vai precisar. Claro, você pode chegar aqui assim como eu cheguei, sem nada, sem grana, e depois ir fazendo. Igual eu, fiz um estágio, trabalhei durante um ano com o estágio, pegava todo o dinheiro e ia guardando pra comprar a moto. Hoje a moto já me dá muito mais facilidade, eu já posso fazer muito mais coisas. Bem isso, vamos lá pra Praça dos Três Poderes, pra vocês entenderem melhor. Bom, eu esqueci de falar pra vocês, mas a cidade é muito, muito, muito quente e seca. Brasília é um lugar muito seco, porque tá no meio do cerrado. Então, tipo assim, dificilmente chove. Por incrível que pareça, essa semana que eu tô gravando os vídeos, choveu bastante, mas é bem raro, muito raro. E aqui a gente, como eu falei, a gente tá na Praça dos Três Poderes. Como vocês podem ver, não tem nada, não tem nada. É só concreto, sol na lapa e é arte. Como eu falei, a gente vem aqui mais pra conhecer a primeira vez. E eu trouxe vocês também pra vocês entenderem mais ou menos. Só tô com a cabeça rachando aqui. Lá embaixo tem a tocha infinita, nunca apaga aquela parada, não sei pra quê. O pessoal aqui usa mais pra fumar maconha, nem sei pra que serve aquilo lá. Mas, se você vier, você vai entender que vai ter o guia turístico bonitinho. O nosso negócio é mais conhecer a bagaceira da cidade. Aqui é mais ou menos o centro de Brasília. Aqui é onde rola muito showzinho, é show gratuito pra galera vir. É bem da hora. Olha esse chafariz, mano. Aqui é muito massa. Toda a cidade turística, né? Também tem o Eu Amo Brasília, né? Que é bem da hora, bem legal. E aqui vocês podem ter uma visão bem maneira. Se a gente pudesse subir na torre, eu acho que a torre tá fechada. Mas como vocês podem ver, tem a torre de TV. Dali dá pra ver Brasília quase todo. O congresso, a esplanada, tudo que a gente passou agora, dá pra ver. É bem da hora, bem bonito. Só que eu acho que tá fechado. Então não vai dar pra levar vocês lá. E eu acho maneiro agora, talvez a gente dá uma volta no parque. E só porque eu ia filmar o chafariz pra vocês, ele acabou de ser desligado, mano. Aí vocês veem que não é fácil, né, mano? Não é tão simples quanto parece. Mas vamos ver, talvez ele volte a ligar e eu filme umas coisas legais pra vocês. Bom, chegamos aqui no parque. O parque é um lugar muito da hora, mano. Porque aqui você pode fazer de tudo. Você pode se encontrar com seus amigos. Você pode bater papo. Você pode passear. Você pode fazer exercício. Ah, mas eu não gosto de exercício, Romulo. Mano, aqui você passa a gostar. Você vai ver gente andando de bicicleta, andando de patins, patinete, correndo, malhando. Só gente bonita. Que você pode encontrar gente nova. Então é muito da hora, assim. Fora que é tudo de graça, mano. Você pode fazer tudo de graça. O parque que vocês vão ver na imagem é pago. Mas é um parque bem legal também. É um parque que dá pra se divertir. Assim, você junta a graninha. Vai às vezes com os amigos. É bem legal. Aqui é um lugar muito legal, assim, de Brasília. Minha cidade no Rio não tinha isso. É um parque muito grande. Eu acho que vocês vão curtir. Então é uma coisa que estudante, ele pode, apesar dele gostar de cagar o pau, né? Chega no final do dia, ele quer só dormir. Mas esse final de semana também é um negócio legal pra vir fazer com os amigos e tal. Agora a gente vai conhecer uma parte de Brasília de consumo, né? Onde você gasta um pouco, mas você gasta mais barato. Que é a feira dos importados. E eu espero que vocês gostem também. Vai ser bem legal. Galera, então, estamos aqui na feira dos importados. Como o nome diz, né? Tudo importado. Diretamente da China, com certeza. Mas as paradas aqui são muito baratas, mano. Muito top. Se tu vier em Brasília e não conhecer a feira dos importados, mano, você não tá conhecendo nada. Porque aqui é onde as coisas acontecem. E, mano, tipo assim, aqui você acha de tudo, tá ligado? Você acha desde mochila, sapato, tênis, arma, tudo, mano. Tem tudo aqui pra comprar. Você pode comer, tem pastel, tem umas comidas top, tem castanha. Essas paradas tudo que você, tipo... Mano, você pensa assim, tô em Brasília, quero comprar uma parada barata, legal, diferente. Vai na feira dos importados. Aqui é uma feira, só que é uma feira muito grande. Muito top. Tem muita coisa. Qual a nossa missão hoje aqui? Fala pra caminhar. Consegui que o Japa faça por 40 conto, mano. De a capinha, não vamos conseguir, mano. O China tá puto com a gente, porque ele quer que a gente compre na loja dele. Só que eu falei, mano, eu vou pesquisar. Deixa eu pesquisar, é meu. Direito pesquisar, onde eu quiser. A gente rodou a feira inteira. Aí fomos em outra loja, nada a ver. Chegou lá, falei, tem capa de quino? E era o mesmo Japa, mano. Era o mesmo China. Ele tava no mesmo... Ele tava em outro lugar, mano. Ele teletransportou isso. Não faz sentido. O cara tá em todos os lugares. Agora só de raiva, a gente vai voltar nele. Ele cobrou 50 reais, a gente vai fazer ele cobrar 40. Porque a gente vai pagar 40 conto nessa porra. Olha o tamanho disso, mano. Bom, que se eu nem pegar. Olha. 5 conto. Mentira, 7. Tem molho especial e tudo, mano. O lugar é todo. Não deixe de me ajudar na votação. Já tá o link aqui embaixo. Vota lá pra gente conseguir, pelo menos, aparecer pros tutores top lá do desafio. E eu espero que vocês tenham gostado, caso vocês queiram conhecer mais sobre Brasília, mais sobre a UNB, tem mais dúvidas sobre onde eu moro, como é que funciona, questão digital e tudo, deixa nos comentários, que a gente pode fazer alguns vídeos relacionados a isso, pra vocês conhecerem um pouco melhor a universidade. E hoje foi mais um apanhado geral. Show, não esquece de se inscrever no canal pra ficar por dentro. E cola com nós. Cola com nós que é sucesso. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Oi pessoal. Oi.